Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima dessa semana E a gente começa o programa já odiando o verão Louca de vontade de que chegue o inverno E hoje foi baseado nisso que eu escolhi a minha produção pra gravar o programa Porque eu tô meio cansada, sabe gente? Essa coisa de verão e a gente já começa a ver o pessoal na semana de moda de Paris As pessoas todas vestidas super elegantes de inverno Já fica louca de vontade de botar o inverno Então eu já escolhi uma roupa um pouquinho mais escura Que é essa t-shirt aqui, que é da Zara, toda de paeteia E uma saia flissada, então uma coisa bem feminina E essa bolsa aqui maravilhosa de pirarucu, que é da Bebeg Que ela é um charme, essa bolsa verde Então hoje assim a vibe tá um pouquinho mais invernal Mas nós vamos começar o nosso programa aqui pela Uber E a gente vai dar pra você sugestões de como se vestir pra trabalhar agora com esse calor Pois é, a gente quer estar elegante, inteira, prontinha Talvez até pra ir pra um happy hour ou pra uma janta E não tem lugar melhor do que aqui a Uber E eu estou com a Ali, é por aqui que a gente vai começar Ali, isso é um problema, não é? A pessoa acorda com aquele calor infernal e não sabe o que vai vestir Exatamente Os escritórios, os estabelecimentos comerciais Normalmente tem ar-condicionado e forte Sim Não é? Então quais são as sugestões da Uber pra quem quer se vestir bem pra trabalhar? A gente separou aqui, vou mostrar, tá? Essa aqui é uma blusa de viscose bem fininha Eu adoro essa blusa Que tem várias cores, então combina com várias partes de baixo E a gente botou essa calça de linho Que é uma calça chiquérrima Chiquérrima É maravilhosa também Quer dizer, tu não passa calor na rua E eu acho que no escritório também é uma peça que tu tá bem vestida Aí aqui a gente separou também com um manguinho, uma blusa Deixa eu te ajudar Isso, e com a calça pantalona Que eu acho que pra trabalhar é uma bela opção Olha aqui, ó, gente Lembrando que a Uber veste do 44 ao 54 Tem peças muito diferenciadas A calça é um crepe, tá? Aqui também, ó É a mesma calça, só que num verde Olha aqui a linha Ah, inverno, como tu diz Pois é, mas não é, é verdade, a linha É, a gente tá vendo as coleções Ai, Carmen, cada coisa tão linda que vai ser Olha, se preparem Essa roupa aqui, eu acho que ela tá bárbara Adoro essa estampa Uma manguinha também, tu viu? E o decote ciganinho Tá linda essa blusa Aí, pra quem prefere uma saia A gente separou essa saia vazia Ó Aí, ela fica tão elegante no corpo Por causa dos movimentos, sabe? E ela dá um equilíbrio, não é, na... E essa blusinha aqui Olha que linda Que é uma malha fria Com a manga 3 quartos Essa blusa ficou um amor Ai, já adorei o que eu tô vendo ali Que vem vindo Ó Aí, a gente optou aqui Pra mostrar também um look com o pantacurro Ai, é linda Gente, a pantacurro vai continuar Isso é um super investimento O poá também, sempre forte, né? O poá veio e não saiu mais E aqui tu pode... Ai, amei essa chante Linda, né? Bem vasiquinha, mas... Olha aqui, ó, gente Tem um pouquinho de elastano no tecido Não, e olhem que roupa alinhada Olha aqui, ó Se tu quiser jogar um casaquinho aí Um blazer Sim Fica lindo Fica lindo Aí depois pros vestidos Ai, que bom esse vermelho Ó Olha aqui Uma mistura bem clássica Vermelho e marrom Não, é impressionante como tu e a Lili Vocês sempre buscam peças, assim Que tu vê que tem um bom corte Que tem qualidade Isso é... É... Assim, super importante aqui pra Uber, né? Com certeza E quando a gente tá na dúvida A gente prefere não pegar É verdade, não Aqui a gente tem a certeza De que tá comprando Uma roupa que tu vai poder aproveitar Que não é só Naquele momento, não Exatamente Olha esse aqui, ó Olha que lindo esse marinho Tem a... Essas listas em... Diagonal, né? Olha que lindo Que diminui a silhueta Isso pode botar depois também com um blazer Um blazer branco Com certeza Fica bonito, né? Olha aqui A gente deixou um look mais trabalho Colocando... Olha que lindo Isso Colocando esse leitubinho, ó Gente, olha que chique Super alinhado, né? Um lenço deixa também Qualquer produção Um basiquinho, né? Como deixa de leitubinho, né? E aqui daí Um cara de rica É o que a gente precisa, né, Carmen? Claro Olha aqui, gente Bem basiquinho Com colar bem colorido Bem verão, né? Bem verão E esse aqui também É um que tu usa depois Não, direto Qualquer uma dessas peças Que vocês mostraram Elas são praticamente atemporais, não é? Mesmas que tem estampa Olha aqui, ó Gente, esse vestido que lindo Eu sou louca da mistra E aí a gente sugeriu A jaquetinha por cima De todos esses looks A maioria deles Tu consegue colocar Uma jaqueta jeans Pra esse negócio Do ar que tu falou Claro Ou se tu vai pra um cinema De noite também Já leva direto Não, opções É que não faltam, não é, gente? A Uber espera por vocês Aqui na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora E agora durante os meses De janeiro e fevereiro Não abre ao sábado Isso Isso é super importante A gente falar E sexta a gente fica Até as quatro É isso aí, gente Semana que vem É claro que a gente volta aqui